Fala ai pessoal Estava andando aqui no sítio Rapaz achei uma parada aqui mano Troço antigo, antigo Muito antigo mesmo O ferrugem chega a estar comendo É uma espécie de uma faca Um facão sei lá o que que era Vou Deixa eu filmar aqui que eu vou mostrar Inscreve no canal e deixa um like Fala aquela moral ai Olha ai pessoal Olha o meu estado Disso Fala pra mim quantos anos Esta aqui olha o ferrugem como esta Vou tirar essa puta aqui Vou poder ver como esta Isso aqui Cabo lembra do cabo de facão Eu não falo de facão Não sei Tem que abrir para ver Olha os ferrugem, olha isso Não tem como falar que isso aqui É novo Doce é antigo mesmo Aí cara Vê aí fala para mim É velho ou não é isso daí? Hum Muito velho É o que que está o furo É o que está o furo É o que está o furo Aí Doce é antigo mesmo Doce é antigo Acho que eu acho que estou Bem Doce é antigo Deve ser antigo Doce é antigo Cofiú O que já vai chegar pra casa, vou dar um prato, uma maquete de desidoro, que é uma relíquia. É uma relíquia. É uma relíquia.